A gente roda ele, põe o peso, ele continua rodando, esse daqui tá com o fio, a gente roda, põe o peso, ele para, ele não roda, por quê? Por quê? Ele tá rodando, Anau! Ele tá rolando. Tá rolando, não rodando. Por quê? Por quê que isso acontece? Por causa da ideia. Isso é muito bem, isso mesmo. Esse ovo aqui, a gente paga ele aqui, mas aguarde a gema dele, continuando rodando. E já começou a cozido, olha gente, tá cozido. Agora bate o outro pra ver se tá cru mesmo? Ele bate o outro.